Domingos são esperadas mais de 70 mil pessoas na área externa do Centro de Convenções. Uma multidão para acompanhar mais de 12 horas de shows no Alinda Beer. Para aguentar essa maratona tem gente que intensificou as aulas de dança na academia. Na palma da mão e no ritmo da canção. Quem quiser ficar em forma para o carnaval tem que suar. Idade? Não é problema? Olha a dona Graça, uma energia que rejuvenesce. Vontade de viver cada dia mais e voltar, em vez de comemorar mais um ano, 72, eu voltar aos meus 27. Sempre invertendo. Agora no carnaval é bom, né? E agora no carnaval é melhor ainda. Entre desfiles, sobe e desce de ladeiras, shows, tem ainda uma maratona. Aqui os fracos não tem vez. O Alinda Beer vai oferecer 12 horas de música. Swingueira, axé, tecnobrega, forró, samba. Rapaz cansa até de falar. Para aguentar o pico e curtir o melhor da festa tem que ter resistência. O Wesley Safadão, Xande Aviões, Léo Santana, esse tipo de música me agrada. E o Alinda Beer está proporcionando tanto que é uma mistura de ritmos. Nesta época do ano, não poderia ser diferente. As aulas de ritmo são as mais procuradas nas academias. Os benefícios vão desde a melhora do condicionamento físico, a criação de um novo ambiente social. Além de ser uma atividade física, com perca calórica, a gente faz uma grande amizade, né? Então isso vai puxando um em outro, um em outro para participar da aula. Dançar é uma coisa assim bem inspiradora. A música leva a gente para muitos lugares. As aulas são elétricas demais. Quando vem chegando o carnaval, aí vem aquele swingão. Aí a galera se preparando para o Alinda Beer também. É muito bom. O Alinda Beer acontece nesse domingo. Edivaldo sabe que está em cima da hora. Mesmo assim, aproveita os últimos dias para entrar no clima e entrar em forma. Esse é meu intuito. Eu acho que, assim, não tão em forma eu vou ficar, mas vai melhorar bastante para ajudar nas subidinhas da ladeira. Tão importante quanto treinar o passo é ter cuidado com a alimentação. Afinal, para aguentar as 12 horas de shows, tem que se cuidar. Antes de sair para brincar, é importante fazer uma refeição bem nutritiva, composta por fonte de proteínas, vitaminas, minerais, carboidratos, para aguentar energia e gorduras boas. E, além disso, uma dica para vocês é tomar água de coco, que ela repõe os eletrólitos perdidos com o suor. Então é só seguir as digas e fazer da 24ª edição do Alinda Beer uma festa inesquecível. E quem me dera ter um barco novo? E quem me dera ter um barco novo? Mestre Peste na Bahia, sem a sua companhia, meu bem. Domingo, no Alinda Beer, tem Wesley Safadão, Bel Marques, Gustavo Lima, Parangolé, Banda Eva, Chão de Avião, Léo Santana, Tiaguinho. Tem muito show. Lembrando que a TV Tribuna transmite os shows ao vivo a partir das 10h30 da manhã. Então, vamos lá.